Vou cantar uma música do saudoso do Piscina Rodrigues. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrar nenhum braço que nem um pedaço do meu pode ser. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor no senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor no senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrar nenhum braço. Que nem um pedaço do meu pode ser. Há pessoas com os nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que passou, ao ver não lhe venha qualquer reação. Eu não sei o que trago o peito, se é ciúme e despeito, amizade ou amor. Eu só sei que quando eu a vejo, me dá um desejo, divórcio e divórcio. Amém. Amém. Amém.